O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, pediu vista do projeto de lei da senadora Margarete Busetti, que pede a estadualização do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães. O pedido de vista foi feito nesta quarta-feira na Comissão de Meio Ambiente do Senado, onde o projeto tramita, depois que o senador Mauro Carvalho leu o relatório favorável à estadualização. Com esse pedido, a tramitação fica suspensa por uma semana. A senadora Margarete Busetti reclamou do pedido de vista e lembrou que um acordo está sendo construído entre os governos estadual e federal, mas que não vai retirar o projeto, enquanto o processo de licitação para concessão do parque continuar vigente. O senador Confúcio acredita que esse prazo será importante para construir uma negociação amigável. Uma audiência pública para discutir a estadualização do parque foi realizada no dia 3 de outubro. Depois dos debates e uma reunião feita com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ficou acordado a criação de um grupo de trabalho para encontrar uma saída de consenso.